Hihi Rapaziada, queria ter com a ideia com vocês Ontem eu tava navegando pela internet Até que me deparei num canal X, tá ligado? Não vou falar o nome do canal aqui Pra não expor o cara Mesmo que ele nem me conheça E eu não conheço ele Só apareceu o vídeo dele lá e eu fui acessar Pra ver qual que era a fita Só apareceu o vídeo dele lá No vídeo ele tava falando sobre os haters No canal dele, Paipom Aí eu falei, ah, tem um pouquinho também Tem uns caras chatos No meu canal Aí eu fui ver o que o cara tinha pra contar Moleque do céu Ih, meu irmão Moleque do céu Os haters do canal do cara, mano Era tipo Umas oito vezes pior do que Os meus, mano O cara tá pousado na moto aqui Qual que é a fita? Tá ligado? Os caras Muito cuzão no canal do cara, mano Muito, muito Tipo assim O cara posta vídeo Além dos caras nem ver o vídeo e já dar dislike Coisa que não acontece aqui no meu canal Os caras tipo assim Se eu fosse gravar com tal pessoa Os cara ia No perfil da pessoa Me difamar, tá ligado? Difamar o cara Falar uma merda pro cara Tá ligado? Um exemplo Eu vou gravar com o Magreza uma vez E o Magreza nunca gravou comigo Aí os cara ia no perfil do Magreza Falava assim Mano Não grava com o Hugo não Ele é mó cuzão Sei lá Ele é tipo Ele anda com moto roubada Começa a falar um monte de coisa pro cara Tá ligado? E aí o cara não me conhece Então o cara fala Ah, não vou gravar com esse cara aí não Só pra tipo Cortar as ideias do cara mesmo, sabe? Aí ontem eu postei o vídeo do clipe Tá ligado? Ontem eu fui convidado pro clipe Do neguinho da BRC Aí eu pensei que só eu ia tá lá Aí eu fui sozinho Quando eu cheguei lá Tava o Eder Tava o motoca Cachorro Tinha a maior rapaziada da hora Aí foi aquele perreco, mano Faz mal cota que eu não vi o Eder Os moleque Mal cota mesmo Fazia meses que eu não vi os cara, mano Acho que a última vez que eu vi o Eder Foi quando a gente foi no aniversário do Lincoln, mano Lincoln Detona E isso foi ano passado É, isso foi ano passado, tá ligado? Então faz muito tempo que eu não vejo o cara, mano Ai, mas zoou pra porra, mano E aí eu postei o vídeo Porque o vídeo ficou legal O vídeo ficou muito louco, tá ligado? Aí eu postei e deixei os comentários abertos Coisa que eu raramente faço Aqui no canal É bem raro Eu deixar um vídeo com comentário aberto Mano 100% dos comentários, tá ligado? A rapaziada dando risada A rapaziada dando risada Zoando Mó da hora, mano Mó da hora quando você posta um vídeo E a rapaziada nos comentários Entra na mesma vibe, tá ligado? O exemplo O vídeo é eu tentando raspar E eu tentando raspar Tentando raspar Me divertindo E a rapaziada nos comentários também se divertindo, tá ligado? Colocando Colocando momentos do vídeo engraçado Nossa, essa é a melhor coisa que tem, mano É muito chave quando isso acontece, tá ligado? E isso aconteceu ontem, mano Eu falei, caramba, mano Moleque Tipo, ó Eu já sabia que era a minoria do meu canal Que era cuzão, tá ligado? Tem umas crianças, filha da puta Que eu não sei da onde essas crianças saiu Mas 99% do canal é uma rapaziada muito daora, tá ligado? E eu tava vendo o canal daquele maluco, mano Eu falei, nossa, mano O público desse cara é muito podre, mano Muito podre É tipo assim, ela acha que Mais você vai aumentando o seu número de inscritos De visualização, pá e pum Vai chegando muita gente invejosa, tá ligado? Pode perceber grandes caras aí do YouTube Tipo, o Felipe Neto O Whindersson E a caraiada toda Os caras tem uma legião de fã, tem, mano Mas os caras tem os caras muito zoados, tá ligado? Que assistem os vídeos só pra falar merda Então isso é comum, mano Isso é normal Isso é normal, isso é normal Mas aquele moleque, tipo assim Ele tem 30 mil inscritos Tipo assim, é pouco, né, mano? Se eu tenho 60 é pouco Imagina em 30 mil É pouco E, nossa É, 99% do público dele É tudo lixo, 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 lixo Só fala mal, só zoa ele Ele é gordão ainda Nossa, os caras embaçam na vida dele, mano Isso é daora, mano Eu gosto de fazer vídeo pro YouTube Ontem mesmo, mano Eu subi mais de 6 vídeos pro YouTube, mano Mais de 6 vídeos Tá tudo programado pra postar um vídeo por dia Aí hoje eu tô saindo pra da grau Então eu faço o quê? Eu indo da grau, eu gravo um vídeo No grau, eu gravo 2, 3 vídeos Voltando eu já gravo mais um E eu treino grau duas vezes por dia Na maioria das vezes Eu venho agora Eu acabo de acordar, tomo café, arrumo as coisas E venho treinar E a tarde eu treino com os moleque Treino com o Tavares, treino com o bigode Treino com o parceiro lá Tá ligado? Isso quando dá As vezes só dá pra vir de manhã E não dá pra vir à tarde Ou as vezes não dá pra vir à tarde Só vem de manhã Vai revezando, tá ligado? Mas eu gosto de dar um treino sozinho E o treino com a rapaziada Nossa, ontem eu voltei de São Paulo com a placa tampada, mano Foi um desacato Respeitei ninguém, mano Esses faróis aqui eu não parei nenhum, mano Mó noite, cê é louco Tava mó escurão Falei eu que não vou pagar pra ver, fio Tá aqui em marcha Mas é isso rapaziada Eu queria só dar de salve pra vocês, mano Você que tem um canalzinho aí, mano Não deixa se abalar com os comentários ruins, não, mano Tem canal que é muito pior Pode ter certeza disso, mano E eu tirei a conclusão ontem Meu Deus, que canal lixo era aquele, mano O conteúdo Não era do meu agrado Não é um conteúdo que eu gosto, mas Não era um conteúdo ruim Só não era do meu tema Mas o público do cara Nossa, o público do cara zoava o cara Zoava, 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 zoava Fechou rapaziada? Então é nóis, ficar com Deus aí Até o próximo vídeo Se você puder se inscrever no canal aí pra ajudar a gente É nóis Tamo junto